Coisa? Cebola, olha, legal aqui, ceiguela, manga, limão, coisinhas vão aparecendo lentamente. A pequena ponta é em qualquer lugar, é valido. Agora tudo que poderá, agora deixa eu botar aqui um pouco na sandela de verde, na tristeza doa, e toda ajuda, olha, aqui os copos desse jeito. Ele é preparado, ele é aprimulado, a gente ri-alvo-os. Oi! Olha, nossa senora. Vamos embora em Itapete Aê, meu filho Eita, Neto Só alegria, né? Só alegria Graças a Deus Não ganhou, o Brasil perdeu É Está tudo na regra É O Brasil perdeu, nós já sabíamos É Não foi novidade não Eu tinha medo Eu tinha medo do Brasil perrar Com a Argentina Com a França Com aquela outra, é Com a França 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 Inglaterra A Holanda Se o Brasil pega um desses três times Eles tinham feito a mesma figura que fizeram com a Alemanha O meu medo era esse A coisa mais séria O que aquele treinador fez Foi botar aqueles jogadorzinhos perto de uma reta Para chutar os primeiros pênaltos para perder logo O que ele fez naquela Em outras Tem que ver Porque é o que ele fez naquela Na outra Eu traga Eu trago Rafa Eu trago Tem que ver Tem que ver O que ele fez Olá 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 Ah! Eita! Saboroso! Para quem pode, quem pode é bom! Deu um reboco! Não? A gente bota os negócios para ir enchendo! Os tempos vão mudando, a gente também tem que ir mudando! Eita! 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 Ela se dá conta da minha malícia De maneira irônica e muito sensual Me diz que eu sou linda por ser natural E amor eu só faço com quem faz carícia Eu peguei na deixa das palavras dela Ela prometi fazê-la feliz e amiz Ela tem tão bom que me fez feliz Eu também já ia feliz a ela Seu cobera doce como mel de abelha Proporcionado de uma primavera Do paraíso campal se exubera Do olor que avança não faz mais espelha Durante a partilha dos nossos desejos Ela roubou meus direitos autorais Eu queria muito e ela muito mais Sou de igualdades na sessão de beijos Nunca mais a vi e ela fez mistério Pegou o endereço, não deu o telefone Não sou cientista, mas procuro clone No corpo e da alma daquela mulher Não sou cientista, mas procuro clone No corpo e da alma daquela mulher Não sou cientista, mas procuro Flame Muito bom Aqui você faz a experimentágio E você vai estar Feito 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 Não sou gamer Você fica feliz Você fica feliz O Senhor João João, lá no meu sertão, tudo transformou Não tem brincadeira, não tem mais o que o povo mudou Eu já tenho garrafada pronta Cadê esse gringo, festejo de nino e os beijarais Aí agora eu vou socrando mais planta aqui, que é pra ver a garrafada pronta Não existe mais O povo mais novo que o meu povo é Agora eu vou colocar aqui a cimentação do meio Toda a garrafada faz só cimento aqui E aqui dentro desse pilão velho e viajado eu quero a média de 12 cimentos Pra fazer o preparo Depois que ela tá toda preparada assim Eu vou socando ela aqui, que é pra ela fazer a massa É pra macerar a semente Depois que ela tá macerada, eu vou entrando aqui agora Colocando a semente da empira Que é bacana, é bacana É pra domência Ó aqui A semente da empira Como é que vai ser bonito lá na minha garrafada Aqui eu vou colocar na gente também Sem coitar a espira Eu vou colocar aqui com a nossa ainda A planta-ruz de gato Ó E aqui ela vai desigualar Ela vai eliminar as dores de sua junta Você que tem a junta toda de chá de perbarra doloída Tá E a maceração das frutas Como é que ela vai ficando Agora tem uma coisa Você não come ela hoje Você não tem uma vaca Gostou, você não dá pra tomar uma grande dia Eu tô colocando Alvazinha Cadê esse... Isso aqui é pra lá Não me forró Ó É Ó Rapaz É É Ó É Igreja Tá É É Minha Minha Eita, aí é legal, viu Tem que afastar uma coisinha porque Legal, legal, ficou beleza Olha a toca do Bacurá Olha aí, né Bora, Dazinho Bicho Você tá confiando lá dentro da capoeira A pressão é descontrolada Você que tem, você que tem pra dizer, vai pra lá Você que ouve emprestado, é? É bem visto na garrafada Agora que eu não sou, né? É lindo, é lindo É o melhor para É lindo, é lindo, é lindo É lindo, é lindo É lindo A loja do Deinho, aqui é a Cústula Olha aqui, a cerâmica boa aqui De R$ 27,00 e R$ 11,00 Ela aqui de R$ 32,00 Trâmica linda Na promoção Cerâmica aí, ó Para você escolher aqui Na promoção de Natal Na fantasia Galoteia ao meio-dia Nas raças da ilusão E o velho tão cansado do alusão É isso para mim o alusário Que não sai da minha mão E o velho tão cansado do alusão É isso para mim o alusário Aqui na Cústula Entrando aqui de improviso Eu vou fazer uma, mãe Depois eu vou fazer Não, quer não Mas você adora com o meu hoje Por aí Um balancinho para o menino Pode ser É o bom, né? É E aqui, ó Legal, né? Gostei Gostei de mim aqui Eita Eu mais nunca tinha me visto Tá legal Muitas tintas aqui Muitas variedades de tintas Aqui uma porta De quartos De 179 Só alegria, né? Só alegria Você está bem? Estou bem, graças a Deus Deu um cheiro em pretinho Por mim Tão pretinho aquela cachorra Ela tremei lá Eu dou uns 20 todo dia Isso, faço isso Ela merece É essa fonei do bom Tudo bom, né? É essa fonei do bom Agora eu vou colocar aqui Agora eu vou colocar aqui Um pouquinho na roda branca Depois da roda branca Depois da roda branca O rei É essa fonei do bom É essa fonei do bom Um pouquinho na roda branca É essa fonei do bom É essa fonei do bom Não é essa fonei do bom É essa fonei do bom Tá legal Não é essa fonei do bom É essa fonei do bom Está com frio. Está com frio para vender barato. O carro com o braço cruzado assim, eu digo que os caras estão com frio, Donato. Valeu. Valeu. Olha aqui o Das Mijonas. É o Das Mijonas aí. É o que você vai fazer. É o que você vai fazer. É o que você vai fazer.